Fala galera, estou de volta aqui Vamos pegar, pelo menos consegui captar aqui uma parte da preparação para pintura A gente manda mostrar para vocês o verde que está errado Mas essa lateral aqui do carro já está praticamente toda ajustada, toda pronta, toda lixada, controle de lixa E agora a gente vai para a última camada de primer aqui Vou mostrar para vocês aqui o primer que vai ser usado Esse aqui é o primer PU Prima, linha Deltron da PPG Top, top, é o que a gente vai usar Até a massa poliéster é PPG E aí, vamos ver se a gente acompanha, vocês acompanham comigo aí Essa lateral aqui já está toda, toda certinha Já, os primeiros passos aí para o chefe de tampa verde Muito legal, os detalhes aí, as peças novas Ajustado na carroceria E vamos pegar pelo menos essa primeira camada final de primer aí Esse lado aqui praticamente está quase pronto também, né Maurício? A gente tem que fazer só essas pequenas corrosões aqui, aí acho que já está praticamente pronto, né? E aqui corrigir só as pequenas ondulações aí e desse lado também já era, né? Nossa O painelzinho já ficou, opa Todo lisinho aqui Show de bola A latinha bem saudável Quando a aplicação do primer a gente volta Toca o barco aí, meu velho Toca o pau aí Pé de pano, galera Recebendo o primer final aí, ó E aí Pé de pano, galera 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 Caralho, já tá bonito assim Sim, sim, sim Já dá pra ver Agora pense num primer Virar no giraia Olha a cobertura do negócio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora você vê a lisura do carro Olha isso Caralho E aí Baixou, né? A ironia vai ser Ficar tão bom quanto ficou o Monza SR E depois ficar com medo de usar o carro Isso que vai ser foda Nossa, liso, 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 liso Pois é, galera O primer epóxi Que é o O primeiro que foi passado na lata crua Esse carro foi completamente Tirado todo o material dele na lata Foi aplicado Esse primer epóxi aqui Aí Aí Todas as correções feitas A funilaria E aí Correção de massa E agora tá usando esse aqui A cobertura é incrível, cara Dá pra ver com uma Uma de mão só E dá pra ver agora O reflexo Nossa, velho Tá louco, tio Coisa linda de Deus Olha isso, velho Olha pra cá, Maurício Daqui que você vê, velho Nossa É, quebra bem, velho Tanta história com esse carro, mano Nossa Nossa, se liga, velho Eu já tô chorando aqui, cara Só de ver o carro no primer O dia que eu ver ele verde Acho que eu tenho um infarto, mano O dia que você vê Olha isso Penei-penei Penei-penei Vai liberar Fala com força ... ... ... ... ... Teste ... ... ... ... ... ... Não pode ficar volatilista, tem mais uma mão aí Não pode ficar volatilista, tem mais uma mão aí Não pode ficar volatilista 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 Você vai aplicar aqui também dentro da borda da caixa de roda? Não pode ficar volatilista É Ficou bem bonito É a hora que seca Começa a evaporar Ele já vai ficando mais liso, né? Não, ele vai ficando mais fosco Nossa Senhora Nossa Senhora Seis anos sonhando Seis anos sonhando Mais uma mãozinha Nossa Sim, sim A fábrica O ponto da junção Um pedacinho Um pedacinho Então, galera Já deixou vocês Vou desligar a câmera Um abraço para vocês Um abraço para a equipe Obrigado É nóis, velho Fica com Deus É nóis Ele tá piscando, velho Tchau